ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus sente tremores causados por terremoto na fronteira do Brasil com o Peru. Defesa Civil começa a enviar água potável para Manaquiri, atingida pela vazante. TCR reprova contas de Iranduba e multa prefeito afastado, Shinaik Medeiros. Polícia investiga suposto atentado a candidato a presidente da OAB no Amazonas. O uso de simulador virtual encarece o valor da carteira de motorista. E ainda a ONU faz intercâmbio em Manaus para prevenir desastres. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A quarta-feira começou com muitas perguntas nas ruas de Manaus por conta dos tremores de ontem. Eles foram sentidos em quatro zonas da cidade. Foi devido a um terremoto na fronteira do Brasil com o Peru. Nestes vídeos feitos por alunos, faculdades do centro de Manaus aparecem sendo evacuadas. Teve correria sim, as pessoas se assustaram, mas o coordenador foi de sala em sala avisando que tinham os abalos sísmicos. E todo mundo depois saiu na tranquilidade, todo mundo querendo saber de fato o que aconteceu, procurando em redes sociais. Moradores de prédios na zona centro-sul também ficaram assustados. Na avenida André Araújo, este de 20 andares foi evacuado por segurança. Aí eu me levantei para saber se eu estava sentindo alguma coisa, aí parou. Quando eu me sentei de novo, eu senti balançando muito, como se eu estivesse assim, ó. Aí eu abri a porta e percebi que a porta corta fogo, estava balançando também, não tinha vento. Aí na hora que eu voltei para o meu quarto, o meu irmão veio junto comigo e o Abajur, o Lúcio, estava balançando. E eu não tenho um costume de deixar a janela aberta. Por causa do pânico entre as pessoas, o corpo de bombeiros recebeu mais de 100 chamadas. A maioria é da zona centro-sul da capital, onde existem muitos prédios. Mas só os casos mais urgentes foram atendidos. O terremoto de magnitude 7.6 na escala Richter aconteceu na cidade de Iberia, na região peruana de Madre Dios, na fronteira com o Brasil, a 1.392 quilômetros de Manaus em linha reta. O epicentro foi a 600 metros de profundidade e foi sentido também em Rondônia e Acre. O abalo sísmico foi por conta do calor emitido pelo interior da terra. Isso causou uma pressão que fez com que as placas tectônicas se movimentassem. Ao todo, aconteceram quatro terremotos no mesmo local. Mas o último foi o único sentido aqui, porque a placa do Oceano Atlântico se chocou com a continental, onde fica o Brasil. Foram registrados quatro abalos sísmicos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O primeiro ocorreu às 14 horas e o último aproximadamente às 7 horas da noite aqui em Manaus. Apesar desse local no Peru ser de convergência entre as placas, a possibilidade de mais terremotos é imprevisível. E o que vai acontecer daqui para frente, só a natureza pode responder. A Defesa Civil do Estado montou uma operação para enviar água potável às comunidades prejudicadas com a vazante em Manaquiri. A Defesa Civil fez um levantamento emergencial do número de famílias sem abastecimento de água potável em Manaquiri. Com a vazante e mortandade de peixes, lagos e canais estão contaminados. Comunidades inteiras foram prejudicadas e a risco de um surto de doenças relacionadas à contaminação da água. Porque essas comunidades não têm abastecimento de água própria, eles consomem água diretamente do rio. Então por isso existe um risco de epidemia por diarreia nessas localidades. Nesta primeira remessa, 100 famílias vão receber água mineral e hipoclorito de sódio usado para purificação da água. Ao todo, 7 mil litros devem atender aos ribeirinos durante uma semana. A expectativa é que a subida do rio se intensifique na região de Manaquiri e a qualidade da água melhore nos próximos dias. Na tarde de hoje, um vento forte arrancou barracas e cadeiras na corredeira de Urubuí, em Presidente Figueiredo. Com a intensidade do vento, uma barraca foi parar no poste de energia. Na praia, guarda-sóis e cadeiras ficaram em frente aos quiosques. Apesar da ventania, não houve grandes prejuízos. A polícia ainda investiga o suposto atentado a um candidato a presidente da OAB aqui do Amazonas. As imagens do circuito de segurança registraram o momento em que o motorista deste carro preto arremessou o artefato explosivo. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira. O veículo é do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas, Euler Carneiro. Ele trabalhava no escritório dele no Planalto, zona centro-oeste. Eu escutei a explosão, foi muito forte, eu desci, fui até o local, verifiquei os estilhaços do artefato e verifiquei que danificou um pouco o farol do meu carro. Euler não descarta a possibilidade de um atentado devido às eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vejo isso como uma atitude intimidadora, uma tentativa van de nos intimidar, mas que não vai surtir nenhum efeito. Na manhã de hoje, ele comunicou à OAB sobre o ocorrido. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. A eleição da OAB deve ser realizada dia 27 deste mês e serão escolhidos o presidente da Ordem, conselheiros federais e seccionais da OAB, além de membros da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Nós vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a repórter Laila Pereira. Ela está no Emoan e traz informações para a gente sobre o estoque de sangue do Hemocentro. Boa noite, Laila. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O estoque do Emoan estava em situação crítica, inclusive do ao positivo, que é o mais comum. A doação é feita nessa sala onde nós estamos agora. Ela está vazia porque a doação é feita das 7 às 18 horas, mas durante o dia esteve bastante movimentado aqui. Isso porque pelo menos 438 pessoas estiveram para se candidatar. E quem vai dar mais informações para a gente é a Zeila Frota, ela que é gerente de captação de doadores do Emoan. Boa noite, Zeila. Nem todas essas pessoas que estiveram aqui para se candidatar estão aptas, é isso? Sim, as pessoas se candidatam à doação, mas são avaliadas. Somente se estiverem em condições, em boa saúde, é de fato que doam sangue, né? Então tem que estar bem alimentado, a pessoa deve ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, não esteja fazendo uso de medicamento. Então uma vez aprovado, vem para a sala de coleta, realiza a doação. Essa bolsa passará por teste sorológico, será examinada. Daí com a aprovação é que vai para os nossos hospitais, a rede pública e privada. Hoje é dia nacional do doador, vocês esperam que com essa quantidade de pessoas que compareceram aqui hoje, essa situação do estoque melhore? Sim, é nosso desejo que assim aconteça. Hoje já foi um dia especial em que houve um bom comparecimento de pessoas. E aguardamos que dê continuidade, mais pessoas venham amanhã, se candidatam, porque precisamos ter um estoque seguro, com quantidade suficiente para atender essa demanda. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, lembrando que para ser doador precisa ter entre 16 e 69 anos, estar acima dos 50 quilos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo do Emoan. E a partir de janeiro, quem for tirar a carteira de motorista, será obrigado a ter aulas em simuladores de direção. E isso vai aumentar o custo da CNH. Parece videogame, mas é o treinamento virtual para tirar carteira de motorista. O aluno vai aprender a usar os pedais e passar as marchas antes de ir para a rua. É bom que essas aulas sejam feitas antes da prática da direção propriamente dita. Porque isso já leva o aluno de uma forma mais preparada para a direção veicular. O uso do simulador vai ser obrigatório apenas para quem for começar o processo de habilitação ano que vem. A partir de janeiro, o candidato vai ser obrigado a ter 5 horas de aula no simulador. E ele vai pagar em média R$ 60,00 por hora-aula, o que deve aumentar um pouco os custos da habilitação. Tirar a carteira de motorista vai ficar 18% mais caro. Sobe de R$ 1.400 para R$ 1.700. São 14 autoescolas que já têm disponível o simulador e suas dependências. E a gente está preparando o segundo lote com 54 simuladores, que deve estar chegando na primeira quinzena de dezembro. O uso do simulador deveria ter começado em junho de 2013. Mas na época, donos de autoescolas alegaram que não tinham como se adaptar a tempo. Hoje, das 42 autoescolas de Manaus, 14 já disponibilizam o treinamento virtual. Algumas vão compartilhar o aparelho, que custa em média R$ 40 mil. Para o DETRAN, ele deve ajudar a baixar o índice de reprovados no exame de direção. Chega a quase 60% do índice de reprovação e não se admite isso. O admissível é em torno de 30. Nós temos aqui o dobro disso. Então, é logicamente que a gente nota que os alunos não estão preparados devidamente para serem motoristas. Hoje, 40 exames são realizados por hora no DETRAN. Estacionar em fila indiana e passar pelo ciclista é o que tem reprovado muita gente. Nós cobramos conhecimento de legislação, regra de circulação e, principalmente, domínio com o veículo. Quem é reprovado tem esperado até dois meses para fazer um novo exame. Mas quem passa não fica só feliz com o resultado, não. Comemora a economia no bolso. Fez antes do valor ser reajustado. Eu cheguei na época da promoção. Aproveitou e não vai precisar agora fazer de novo. Graças a Deus. E a Polícia Federal realizou hoje, aqui na capital, a operação panótico de combate à pornografia infantil e pedofilia. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Agentes da PF apreenderam computadores e mídias eletrônicas. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Daqui a pouco, mulheres fazem manifestação contra a violência e a ONU realiza intercâmbio em Manaus para prevenir desastres. A gente volta já. A gente volta já.